Edmontossauro vs Triceratops O Edmontossauro pesa mais de 10 toneladas, com estimativas de até 15 toneladas, enquanto o Triceratops pesa mais de 8 toneladas. Existe um esqueleto gigante de Triceratops chamado Big John que teve sua massa estimada em 12 toneladas. O Edmontossauro possui uma cauda forte que pode dar fortes golpes e um bico que poderia desferir uma mordida dolorida, enquanto o Triceratops possui chifres enormes e pesados. Numa luta frontal numa rinha fechada, o Triceratops tende a levar vantagem. Muitos apostam no Edmontossauro por ele ser muito mais pesado, fora que eu já vi muitos shortings onde o Edmontossauro ganha do Triceratops. Mas isso é uma mentira absurda. Primeiro que numa luta frontal, o Triceratops tende a levar total vantagem. Caso o Edmontossauro for investir contra o Triceratops, o Triceratops pode investir junto e atingir o Adrossauro com seus chifres. Ele pode mirar num ponto vital do corpo do Edmontossauro com o abdômen ou peito, e causar um alto sangramento. E o Triceratops ainda pode atingir a cabeça do Edmontossauro. Praticamente todas as vantagens estão a favor do Triceratops. Num combate frontal seus enormes chifres tendem a não só dar vantagem defensiva como ele pode ser muito melhor ofensivamente. Devido aos motivos explicados eu posso concluir que o Triceratops venceria com uma certa facilidade. O Edmontossauro e os outros Adrossauros são alguns dos dinos mais superestimados. Então por favor, pare de superestimar esses animais por causa do tamanho. Sério, eu já vi muitos shorts do Edmontossauro solando até Tiranossauro só por causa que o Rex pesa 8 toneladas e o Edmontossauro pesa 15 toneladas. Sendo que o Edmontossauro não tem armas boas suficiente para vencer o Rex. Enquanto o Rex possui uma musculatura muito mais distribuída pelo corpo com uma perna altamente musculosa e uma mordida esmagadora. O Rex mataria o Edmontossauro com uma dificuldade mediana. E o Triceratops a mesma coisa. Ele teria muito mais chances de matar o Edmontossauro do que o contrário. Por isso o Triceratops solo Edmont. E o Triceratops.